Música Conheça agora um trabalho desenvolvido no meio rural pela psicóloga Loresi Wolf. Nesta semana acompanhamos o trabalho desenvolvido pela psicóloga Loresi Wolf, que veio de Curitiba, do Paraná. O trabalho é de motivação e capacitação pessoal com trabalhadores rurais, pouco praticado no meio rural. Foi pensando no incentivo que as grandes empresas dão para o trabalho de psicologia e o efeito que eles surtem, a repercussão do trabalho de psicologia, de desestresse que eles fazem, de motivação nas grandes empresas, e com um resultado satisfatório, aí eu pensei, e por que não no campo? Quem que leva essa parte no campo? E há possibilidade de fazer isso? E eu como psicóloga, eu falei, não, já que eu trabalho em cidades, em organizações, eu vou levar esse trabalho para melhorar a qualidade de vida, de bem-estar do ser humano que também trabalha no campo. Então eu trouxe para o campo, desenvolvemos um trabalho com uma equipe de psicólogos para trabalhar as partes básicas, elementares, quais os tipos de comunicação, como eu me relaciono com o outro, como eu falo, como eu passo minha mensagem, como eu recebo a mensagem. Em outro momento a gente trabalha com o meu comprometimento em relação ao meu trabalho junto com a empresa. Um outro enfoque que eu também considero bastante importante, que eu tenho feito em fazendas, é assim, quais são os benefícios que eu tenho trabalhando nesta empresa, na fazenda. É para desenvolver, conscientizar que os benefícios que ele tem na zona rural é muito maior que na cidade. Na cidade eu tenho lojas, eu tenho cinema, eu tenho a parte cultural, só que no campo a parte financeira, a parte que eles recebem de graça é muito grande. Então essa conscientização não existia de muitas pessoas. Então o que eu trago à psicologia também vai facilitar e oportunizá-los a perceberem essas situações. Aí também trabalho a rotatividade, porque percebi também que o indivíduo que trabalha no campo, ele não tem, assim, uma preocupação muito grande de fazer carreira, de criar raízes, de se desenvolver, se evoluir como profissional da área dele. Mesmo porque hoje as fazendas investem muito, né, então eles são operadores de máquinas, assim, caríssimas, né. Como é que está a autoestima deles? Saber disso é muito importante, né. Como é que está a autoestima? Como é que ele está trabalhando? Como é que ele está operando? Isso é uma das coisas que me chamou a atenção também, por eu conviver muito com fazenda, eu sei, é que as pessoas pegam máquinas, assim, com valor bem alto, e o chefe delas, o proprietário, ele nem sabe se ele enxerga bem, se ele tem bom reflexo, se ele tem bom tomada de ação, se ele tem iniciativa. Então, isso daí é uma coisa que me chama a atenção comum. O maquinário deste porte você dá para uma pessoa, você não sabe qual é a capacitação dele. Sendo que em contrapartida, se você vai pegar o teu carro, o teu carro que custa 10%, 20% de uma máquina, você vai pensar 10 vezes, será que ele dirige bem? Será que sabe cuidar? Será que sabe dirigir? Então, há uma discrepância entre um carro, que você morre de ciúmes, de amores por ele, e uma coletadeira, gente, vamos ver o valor financeiro disso. Para o gerente da fazenda, esse trabalho é inovador, e já sente a diferença e o resultado do trabalho. Isso é muito importante para a gente, para estar valorizando o ser humano, o homem que vive na vida do campo, o que produz, que é para levar para a sociedade, que é para levar para a mesa do dia a dia do pessoal urbano, e isso é para estar trabalhando, resgatar a autoestima deles, a valorização, o trabalho em equipe, a importância que ele tem dentro da pecuária, para saber a importância que a vida dele na vida rural é importante. Porque, às vezes, a sociedade vê uma pessoa que mora na vida rural, lá no campo, ah, morre no campo, é peão, né? Eles são muito diferenciados. Então, isso que eu quero mostrar para eles, o quanto eles são importantes no dia a dia, no campo. Já para o encarregado de serviços gerais, Ivaldo Furlan, este treinamento está sendo muito importante, porque essas mudanças são para melhorar o relacionamento entre os colegas de trabalho. Muita coisa que a gente achava que estava certo, a gente vê que pode mudar ainda mais, né? Comunicação entre os funcionários, saber falar com as pessoas, e porque a gente é meio do campo, às vezes a gente fala de uma maneira até meia grossa, meia diferente, né? Até pelo hábito, né? E a gente vê que isso pode magoar as pessoas e só vai, como é que eu vou dizer, só vai aumentar no currículo da gente, né? Só vai acrescentar a maneira da gente viver. Já melhorou muito desde que o Abreu, que o nosso gerente entrou aqui, e agora com esse curso, com esse, não dizia um curso, com essas palestras, né? Está sendo bem melhor para a gente. Todo esse trabalho é permeado por brincadeiras, por quebra-gelo, por coisas para interagir e para que eles se sintam à vontade para serem eles mesmos. Porque como eles não têm esta prática no campo, então ficam um pouco assustados, psicóloga, sabe? Então eu deixo eles bem à vontade, tento resgatar a criança interior que tem neles, que tem cada um de nós, para que possa seguir um trabalho, assim, bem sossegado, tranquilo, e tenha proveito que eu tenha atingido o objetivo que eu esperava. E eu estou muito satisfeita com os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto